Olá, tudo bem pessoal? Estou aqui hoje para divulgar o resultado do sorteio. Nós fizemos uma grande pesquisa inédita sobre investimentos imobiliários. Está aqui, vou mostrar aqui para vocês, foram 554 respostas. De antemão, agradeço a participação de todos aí, foi muito mais do que a gente esperava. E agora a gente está indo para o sorteio, de quê? Dos meus manuais, meus manuais de investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Só quem tem acesso a esses manuais e como investir em fleas, em leilões, em corporações, em locação, são meus mentorados. A gente está em quarto ano já da nossa mentoria, o MIC, o Milionaire Investors Club. E é isso, os resultados. Está aqui todos os nomes de todas as pessoas. E esse aqui aparece aqui embaixo, os resultados, que a nossa equipe vai entrar bem a fundo para estudar esses resultados. Para a gente estar melhorando os nossos workshops, os nossos treinamentos, tanto aí nas principais cidades do Brasil, como também online, que a gente vai começar a fazer vários treinamentos, vários eventos online a partir agora de 2019. Então, sem mais delongas, 554 respostas. O sorteio é nesse site, sorteiogol.com. Vocês estão vendo que está aqui o nome de todas as pessoas, são 554 pessoas, o processo bem transparente. Está todo mundo aqui e é isso. Vamos lá? Um, dois, três. Sortear o vencedor. Resultado, Carlos Heinz Hager Jr. Nós vamos mandar esse vídeo para toda a base de todas as pessoas que responderam. E, por favor, Carlos Heinz Hager Jr., manda o e-mail para a gente. Foi eu que ganhei e tudo mais para a gente mandar todos os nossos manuais de investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Agradeço demais a todos os que, as 554 pessoas que participaram desse processo, desse sorteio, dessa pesquisa, que é muito importante para a gente, para a gente estar sempre melhorando os nossos eventos. Valeu, um abração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.